A última vez que falamos sobre a figura de Baphomet, essa imagem aqui presente, tema do nosso vídeo de hoje, em nossa página no Facebook, aqueles que são mais antigos, onde recordar-se, levantou-se a poeira de uma polêmica um tanto quanto espalhafatosa e desnecessária. Muitos indivíduos saíram batendo o pé, alegando que estávamos fazendo algum tipo de proselitismo, de vulgação, de veneração para a figura do diabo, do demônio, ou quaisquer coisas que o valham, sem se darem ao menos ao trabalho de refletir, de pensar, de ouvir. Ainda assim, dignos, nos propomos, neste que é o nosso 48º vídeo em nosso canal, a retomar esta reflexão, agora em vídeo, a fim de posicionarmos a nossa compreensão esotérica e Rosa Cruz sobre cada uma das partes que compõem esta figura, não apenas da figura em si, mas também dos elementos históricos que a envolvem. Dignos irmãos e irmãs, sejam, portanto, todos muitíssimo bem-vindos ao nosso canal. Se você já é inscrito, recomendo que curta este nosso vídeo, deixe os seus comentários, bem como também assine as notificações. Gratidão. Pois bem, dignos, esta imagem que temos aqui em nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, faz parte do nosso acervo, é uma imagem que adquirimos num evento, chamado, se não me falha a memória, Convenção das Bruxas, que ocorre todos os anos, nos anos normais, na cidade de Paraná-Piacaba, no interior de São Paulo. Nós fomos convidados para este evento, acho que no ano de 2019, e lá adquirimos essa imagem que compõe aqui o acervo de nosso laboratório. Caso você tenha participado no passado destes eventos, dessa Convenção de Bruxas em Paraná-Piacaba, ou pretenda participar, deixe aqui nos comentários, certamente no futuro, haveremos de nos encontrar pessoalmente, presencialmente, olho no olho, também neste, que é um dos eventos mais significativos de esoterismo no país. Pois bem, dignos, se você observar esta imagem aqui, a princípio, ela pode causar para aqueles que têm uma mentalidade um tanto quanto mais cristã, conservadora e tradicional, um certo susto, uma certa aversão e ojeriza, porque se aproxima por demais do que popularmente é conhecido como diabo. Entretanto, esta figura, assim como a figura do diabo, não pode ser compreendida ou percebida de forma unitária, unilateral. Para que nós possamos bem desdobrar os seus significados, faz-se necessário folhear as diversas camadas de sua existência e de sua construção ao longo do tempo. Vejamos, dignos irmãos e irmãs, é que enquanto nós vamos falando, vamos posicionando alguns elementos históricos que depois nós poderemos retomar em outros vídeos, ou que você pode também confirmar através de pesquisas outras. Pois bem, sem maiores mistérios, esta figura, ela é representada, em primeiro lugar, com um faixo sobre a sua cabeça, ok? Esse faixo é um faixo de luz e ele representa uma chama, propriamente, ou uma vela acesa sobre a cabeça do bode. Veja que esta figura, ela está sobre todo o restante do conjunto. Isto vai significar, propriamente, a chama do conhecimento, da sabedoria, perpetuado ao longo do tempo. Este é o significado da chama que fica logo acima. Se os senhores observarem bem, eu vou aqui posicionar um pouco mais próximo, para que os senhores possam ver, dignos, aqui nesse nosso estudo, nós vamos ter também uma imagem de um pentagrama, posicionado exatamente aqui. O pentagrama, quando a gente vai estudar em magia, ele vai significar a sobreposição dos quatro elementos, propriamente, na natureza, a expressão dos quatro elementos da natureza, quando sobrepostos com um elemento para cima, ou com um vértice para cima, significa a consciência humana sobrepujando-se, sobrepondo aos instintos e as forças da própria natureza, a sua própria natureza. E quando este pentagrama está invertido, aí sim, nós temos, a priori, na maioria das interpretações de escolas rosacrucianas, e esse é o nosso ponto de vista aqui, neste canal, nós temos um símbolo de sobreposição dos elementos, dos instintos, das forças básicas, sobre o próprio homem. Aí, é um símbolo de magia negra, de magia invertida, de magia negativa e sombria. Neste caso, conforme os senhores podem ver, dignos irmãos, o pentagrama, ele está com o seu vértice para cima. Quando você for adquirir, se for do vosso interesse, uma imagem de Baphomet, ou qualquer outra com pentagrama, sempre verifique isto. Se o pentagrama está com o seu vértice voltado para cima, ou com o vértice voltado para baixo. Se ele está com o vértice voltado para cima, ele é um símbolo de serviço de luz. Se ele está com o vértice voltado para baixo, ele significa, propriamente, que está a serviço, ao menos simbolicamente, às vezes as pessoas colocam isso de forma ignorante, por ignorar os princípios básicos, mas vai simbolizar isso, o serviço dos instintos, ou a sobreposição dos instintos sobre a própria natureza. Vejamos, ele vai possuir dois chifres, porque é uma figura de bode. Ele é metade bode e metade humano. A cabeça, propriamente, é de bode. E os pés, se os senhores bem posicionaram, me permitem aqui levantar um pouco, é um pouco pesado, os pés também são de bode. Bem, dignos, alguns podem se assustar com essa questão do bode, mas por que Frapper compostela a figura do bode? O bode, dignos irmãos e irmãs, vai estar presente nas mais diferentes culturas, representando os aspectos instintivos do ser humano. Vai estar na Bíblia, sim, vai estar na Bíblia, e de forma tanto positiva quanto negativa. Lembra, lembremos, lá no livro do Êxodo, vamos lembrar aqui do Pentateuco de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o chamado Pentateuco Judaico. Recomendo a leitura. No Pentateuco, Moisés estabelece o bode como um animal de sacrifício, como expiação para expiação dos pecados. E aí nós vamos ter dois tipos de bode. Um bode, propriamente, que é imolado no altar, e o outro que é deixado a esmo, caminhando pelo deserto. Esse bode foi, desde esta época, ou seja, muito antes do próprio cristianismo, associado à figura do diabo. Ele recebia o nome de Azazel, que vai significar bode expiatório, ou seja, aquele que expia, que paga os próprios pecados. Então o bode vai estar na Bíblia, no Antigo Testamento, na cultura judaica, na própria cultura cabalística, como um elemento, propriamente, de expiação, como símbolo das energias mais instintivas. O bode, antes de entrarmos aqui no caduceu, de entrarmos no seio, de entrarmos nas mãos, nas avas, é importante compreender, pelo menos, de forma inicial, a questão do bode. Veja, se você já frequentou a missa católica, você há de ter ouvido, mais ou menos, a seguinte sentença, né? Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ou, como na minha formação, quando era diácono católico, frei, frade católica, em latim fazíamos da seguinte maneira, dignos, Agnus Dei, coitoli, pecatamundi, miserere nobis. Agnus Dei, coitoli, pecatamundi, miserere nobis. Agnus Dei, coitoli, pecatamundis, danus a paz. Bem, Agnus Dei significa Cordeiro de Deus, porque a própria figura de Jesus também foi associado ao Cordeiro e foi associado a este tipo de animal que é um animal de expiação. Com o passar do tempo, o bode começou a ser mais associado às questões instintivas e o Cordeiro passou a ser, pela sua produtividade, a seu tipo de lã, pela sua cor e etc., associado à luminosidade. Seja como for, o bode é um animal sagrado. Na antiga Grécia, ele era Pan, o deus dos bosques, que era representado tanto na forma de homem como também na forma de animal. Pan, ele, na cultura romana e dentre os latinos, principalmente dignos, foi associado a fauno. Era chamado de fauno e também de silvestre ou silvano, de silvino. Então, quem tem aí o nome, por exemplo, de silva, ele vai estar, vai ter a sua raiz etimológica associada também à figura do bode. É interessante compreendermos estes elementos históricos para vermos que o bode não está completamente desgarrado da história. Com o passar do tempo, muitos cristãos, principalmente, foram associando a figura do bode à figura do diabo. E um dos exemplos que tenho aqui para mostrar para os senhores é este meu tarô. Talvez este vídeo fique um pouco mais longo, tá, dignos? Porque este é um assunto um tanto quanto mais complexo. geralmente está tentando manter nos 10 minutos, mas pode ser que ele se estenda mais um pouco. Se você está acompanhando até aqui, deixe paz profunda. Podemos fazer vídeos mais longos. Deixe aí nos seus comentários para a gente fazer esse teste. E assine aqui as notificações, curta esse vídeo e compartilhe nos seus grupos espiritualistas. Vejamos, dignos. Este tarô aqui é um tarô da Renascença, antes mesmo da construção dessa figura tal como nós temos hoje. Vamos falar de Elifas Levi, da maçonaria, dos templários, de tudo isso. Mas este tarô é um pouco mais antigo, tá, do que a figura de Elifas Levi. Este tarô aqui, ele é do Visconde Esposa e você veja que nós já temos a figura do diabo com os chifres, bem como também com as pernas e com os pés de bode e asas. Bem como ali na sua barriga ou no seu ventre nós temos escamas, né, Então, a figura do diabo vai sendo representada e construída ao longo do tempo mais ou menos próximo disto que nós temos aqui. Vejamos que lá na Idade Média, quando nasceu a Ordem dos Cavaleiros de Cristo e dos Guardiões do Templo de Salomão, a Ordem dos Templários, que foi extinta em 13 de outubro de 1307, exatamente, daí a sexta-feira 13 também, como tendo uma das suas raízes, da sua popularidade negativa, essa organização que foi extinta lá em 13 de outubro de 1307, foi extinta pelo rei Luiz, pelo rei Felipe IV e o papa da época, Clemente V, sob a acusação errônea, fantasiosa, sob a farsa, de que eles estariam cultuando a figura de Baphometes. Essa foi uma das primeiras vezes que a figura do bode apareceu como sendo objeto de adoração por quaisquer seitas ou organizações anticristãs e anti-ordem, anticosmos, ou organizações anticósmicas, por assim dizer. Estas foram as acusações que levaram muitos templários, dentre os quais Jacques de Molay, para a fogueira. Por isso que a figura do bode também é muito ressuscitada pela própria maçonaria, muitas lojas maçônicas trabalham com a figura do bode, principalmente esse bode aqui associado a Eliphas Levi. Tudo isso só para falar do bode, dignos, mas vejamos o seguinte, que, para além disto, da figura do próprio bode, nós vamos ter um bode com uma barba um tanto quanto mais espessa. Vão novamente aproximar da câmera para que os senhores possam acompanhar. Nós temos uma barba mais espessa, cabelos longos, significando também a própria sabedoria. E a todo instante, esta figura de Baphomet, construída principalmente num livro, que recomendo a leitura, chamado, foi configurada, de forma definitiva, por assim dizer, nesse livro, chamado Dogma e Ritual da Alta Magia. Repito, Dogma e Ritual da Alta Magia. Se você já leu esse livro, deixe aqui nos comentários e a sua opinião. Frater Compostela, já li o Dogma e Ritual da Alta Magia. Se você não leu, deixe aqui que não leu, mas recomendo a leitura. E foi pelas mãos de Eliphas Levi, o autor deste livro, que foi cunhada, desenhada, ou mandou desenhar, esta figura, a priori era um desenho que nós temos em imagem. E ela é composta por diversas oposições. Primeiro que é um bode, é um bode em cima e um bode embaixo, entretanto, no meio, vocês verifiquem, digam que são braços humanos e seios humanos, é um corpo humano. Então, é o elemento animalóide, o elemento humano. Ponto número um. Ponto número dois, nós vamos ter os chifres, o corpo de bode e humano, mas também nós vamos ter as asas, posicionando aqui tanto o reino terreno, quanto o reino humano e o reino aéreo também. E as asas, vai propriamente pontuar esotericamente, que a figura de Baphomet não é uma figura do âmbito físico, mas do âmbito extrafísico, metafísico, espiritual. O Baphomet é tido, sim, como uma espécie de signo, de símbolo, ou de Deus, com D minúsculo, aqui, como um Deus do próprio plano astral. Ele representa as oposições, os intercâmbios, as associações, as confluências do próprio plano astral. Verifiquemos que o seio, ele é feminino, mas o corpo e os braços são masculinos. novamente, a união do masculino com o feminino, ou de Hermes com Afrodite, o que vai nos dar o hermafrodismo, ou seja, a oposição do masculino com o feminino, que é, podemos associar e bem compreender, com o yin e o yang, ao símbolo do Tai Chi, do taoísmo chinês. É, aqui, configurado, é a mesma energia, o mesmo simbolismo, a mesma filosofia na figura de Baphometes. Vejamos, dignos, que um pouco mais proximamente, os senhores verificarão que no ventre escamoso, e, portanto, aqui nós temos as águas, os mares, nós temos o reino também das águas, flui daqui uma espécie de falo, uma espécie de pênis, elemento masculino, em contraposição ao elemento feminino, que são os seios, e deste falo forma-se um caduceu. Lembremos que o caduceu é o símbolo de Hermes, associado a Tote, posteriormente configurado na figura de Hermes Tremegisto, e anteriormente configurado na figura de Hermenubis. Essas duas serpentes entrelaçadas, também simbolizando a contraposição, ou a união dos opostos, bem como os diferentes entrelaçamentos das energias astrais. Então, nós temos o caduceu como símbolo de Gnose, de Sabedoria, um símbolo ígneo igualmente, de Alicenção da Kundalini, a serpente de fogo, a serpente de Sabedoria, que deve ser despertada a partir do Chakra Básico no próprio indivíduo. Vejamos que a parte de cima, observemos, Ginos, irmãos e irmãs, está desnuda, e a parte de baixo, vou levantar novamente, ela é coberta por uma espécie de pano. Então, nós temos metade desvelado e metade revelado, ou seja, velado de novo, novamente, um elemento de contraposição. O próprio Baphometo está sobre um globo crucífero, simbolizando a incendência do conhecimento, a incendência do plano astral sobre o próprio plano físico, sobre o plano estrutural. estrutural. Em suma, dignos, a figura do Baphometo como um todo, não é uma figura que evoque elementos de natureza demoníaca, sofrível ou sombrias, mas é uma figura que evoca o plano astral, a sabedoria ignóstica, alquímica e hermética. Tanto é alquímica que nos braços de Baphometo nós temos escrito, talvez os senhores não consigam ver, mas aqui nós temos o solve e o coagule. Ele aponta com uma mão para baixo, vou mudar aqui um pouco, e com a outra ele aponta para cima, solve et coagula. Este solve et coagula significa o dissolver e o coagular, no latim, e refere-se a processos alquímicos. Para os senhores que sempre acompanham aqui esses nossos vídeos, podem por vezes notar aqui alguns trabalhos, acho que em um dos nossos vídeos nós falamos também sobre a questão de alquimia, mostramos uma operação, seja como for, refere-se ao processo de construção da pedra filosofal, dissolvendo o corpo e solidificando a alma que alcançamos a iluminação, alcançamos a gnose superior, alcançamos o conhecimento místico. Então, esta figura do Baphometo vai estar presente tanto no judaísmo, no cristianismo, no paganismo, nos templários, embora de forma um tanto quanto enviesada e desnecessária ou errônea, também vai ser utilizada pelos maçons, muito embora tenham existido textos, acusações de que os maçons adoram bode, etc. Nós vamos falar sobre maçonaria também um pouco mais adiante no outro vídeo, vamos retomar essa temática. Entretanto, vamos compreender que mesmo aquelas lojas, mesmo aqueles ritos que adotam por vezes a figura do bode, o adotam como um símbolo de conhecimento, de gnose e nunca sob o aspecto de demônio. Sim, vocês poderão, claro, observar que vão existir alguns núcleos espiritualistas que trabalham com energias mais densas, que trabalham, sim, com a figura do diabo, etc., que vão se utilizar de Baphomet, como que sendo ele uma figura diabólica, uma espécie de ex negativo e sombrio. No entanto, não é este o sentido original. No entanto, não foi isto propriamente que Eliphas Levi, diversos outros expoentes do ocultismo e do esoterismo ocidental propriamente posicionou. A figura de Baphomet é uma figura especificamente luminosa. quem o utiliza como o pentagrama invertido sob um ângulo um tanto quanto mais nebuloso e negativo o faz por sua própria conta e risco. Iniciaticamente, esotericamente, hermeticamente, do ponto de vista Rosa Cruz, esta é uma figura que traz um simbolismo forte e significativo. É uma espécie de Deus com D minúsculo do próprio plano astral. digníssimos irmãos e irmãs que já se passaram mais de 20 minutos em nosso canal. Se você assistiu até aqui, frater, deixe aqui os seus comentários, frater, assistir aí até os 20 minutos. Sejam sempre muitíssimo bem-vindos que o universo continue a nos guiar e a nos inspirar sempre e sempre. Paz profunda. Retomaremos o tema.